Diga, Santa. A Dona Aurora ligou-lhe destruí-lo. Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver com as outras. Foi de um sonho. Foi de um sonho. Senhor, olhai por Dona Aurora que tem andado tão intranquilo. Considera-lhe alguma paz de espírito. Dona, a senhora está a se sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. Eu sei que estou a pagar por isso. Eu vou encontrar a senhora. A senhora quer ver. Tenho que ir rápido. A senhora vai morrer. Aurora tinha uma fazenda em África, no supé do Monte Capo. A senhora vai morrer. 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 A senhora vai morrer.